Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, cenário novo. Gostaram do nosso cenário? Espero que vocês gostem. Fizemos tudo com muito carinho e muito amor para vocês. E hoje eu vim contar uma história muito legal e nós vamos falar todo esse mês sobre missões. Isso mesmo, missões. O que é missões? O que é missionário? O que é? Nós vamos falar sobre missões hoje. E antes de começarmos, vamos orar. Mas primeiro, aqueles 5 segundinhos que a gente faz para começarmos. Vamos lá? 5 segundos para você compartilhar esse vídeo, chamar todo mundo. Chama o pai, a mãe, o avô, a avó. Compartilha com o grupo da escola, compartilha com o grupo da igreja. Compartilha com todo mundo. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Compartilhou com todo mundo? Então vamos começar e vamos orar para a gente começar. Vamos orar? Feche seus olhos, acalme seu coração e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto, por esta noite, por este dia que o Senhor nos deste, Senhor. Abençoa a minha família, a minha casa e que eu possa aprender mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Muito bom, muito bom, muito bom. E hoje a nossa história, peraí, história? Gente, eu estava esquecendo do louvor, gente. Vamos ouvir um louvor, primeiramente vamos ouvir um louvor, antes de nós ouvirmos a nossa história. Pensou que eu ia esquecer do louvor? Não, pode esquecer do louvor. Levanta do sofá, porque esse louvor é muito animado. Vamos louvar? Vamos louvar junto? Então vamos lá. Vem louvor, vamos louvar. Roda louvor. Gostaram do louvor, crianças? Eu também gostei muito desse louvor. Que divertido esse louvor, não é mesmo? Muito legal, não é? Eu também gostei. Foi Deus que te fez assim, desse jeito. Tudo que Ele faz é tão perfeito. Gostaram, crianças? Que bom. E agora sim, vamos para a nossa história. Vamos para a nossa história. E a nossa história vai falar sobre qual é a missão de Deus. Todo esse mês de novembro, nós vamos falar sobre missões. Missões, sobre missionários, sobre ser um missionário, o que é missão. E nós vamos hoje falar sobre a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Missão é quando alguém te pede para fazer algo muito importante. E quando você é enviado para fazer esse algo, essa coisa muito importante. Ou levar alguma coisa, ou uma mensagem, ou levar algum objeto. Você tem uma missão. E qual foi a missão de Deus? Qual que era o propósito de Deus? Nós vamos descobrir hoje. E a nossa história estará aqui na Bíblia. Olha só, crianças. Tudo que nós falamos aqui está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso Deus, você tem que vir na Bíblia. Lá, fala muitas coisas de Deus e você vai conhecer cada dia mais o nosso Deus. E a nossa história está lá no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais, as frutas. Deus foi criando tudo. Os peixes. Deus também criou. O que mais que Deus criou? Você pode falar alguma coisa aí? Deus criou as árvores. Verdade. O que mais que Deus criou? Deixa eu ver. O cachorro foi Deus que criou? Deus criou o cachorro também. Deus criou todas as coisas, não é mesmo? E Deus criou uma coisa bem importante. Quem sabe que é essa coisa importante que Deus criou? A mais importante de todas. E quando Ele olhou, Ele falou assim, ficou muito bom, é perfeito. Você sabe o que é? Deus criou eu e você. Isso mesmo. Deus criou eu e você. Foi a criação mais importante de Deus. Foi eu e você. Deus criou o primeiro homem que se chamou Adão e a mulher que se chamou Eva. Deus criou eles depois de ter feito toda a terra, o sol, dividir os mares, os rios. E aí Deus criou Adão e Eva e colocou eles num jardim bem bonito, que era um paraíso, coisa mais linda. E ele ia cuidar dos animais, Adão cuidava dos animais e também Eva, sabe? E aí eles faziam companhia um para o outro. Era bem legal, um lugar lindo, bem maravilhoso de estar. E sabe o que acontecia? Deus ia passar as tardes com Adão e Eva. Já pensou, crianças? Deus passando a tarde com Adão e Eva. Deus ia lá, conversava com Ele, conversava com Eva, com Adão. Mas aí Deus deu uma ordem. Olha, vocês podem aproveitar tudo aqui desse paraíso maravilhoso, desse jardim lindo. Mas vocês não podem comer daquela árvore ali, que tem o conhecimento do bem e do mal. Desta árvore, deste fruto específico, você não pode comer. Deus falou para Adão e para Eva. Aí Adão e Eva, ó, fez, ok, tá bom, Senhor, não vou comer. E beleza. E Deus foi de novo para o seu tomão de glória. E aí, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Eu acho que algumas crianças sabem. Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeu do fruto, que não era para eles comer. A serpente foi lá e convenceu Eva a comer do fruto. E aí a Eva pegou o fruto e deu para Adão comer. E aí os dois comeram, aí eles ficaram tristes, começaram a sentir vergonha. E aí quando Deus chegou à tarde, que era a hora da visita, eles se esconderam. Eles se esconderam de Deus, porque eles ficaram com vergonha. E aí Deus ficou muito triste com eles. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que alguma criança já perguntou isso. Você já fez essa pergunta? Se eles não poderiam comer daquela árvore, daquele fruto, por que Deus deixou no jardim então? Era só Deus ter tirado, você concorda? É verdade. Se não era para eles comerem, por que Deus deixou lá no jardim? Era só Deus tirar. Aí eles não iam comer e Deus não ia ficar triste com eles e eles não iam pegar, não é mesmo? Mas, crianças, nós temos um Deus tão de amor, tão de bondade, sabe por quê? Deus nos dá uma escolha. E Deus deu uma escolha para Adão e para Eva. Aí sabe qual foi a escolha? De obedecer a Deus. Então aquele fruto que não era para eles comer, na verdade, era uma escolha que Adão e Eva teriam que fazer. Escolher obedecer ou não obedecer a Deus. E Adão e Eva, o que que eles escolheram? O quê? Isso mesmo, eles escolheram não obedecer a Deus. Então nós temos uma escolha. A gente sempre vai saber o que é certo, o que é errado. O nosso papai, a nossa mamãe sempre vai estar orientando. Mas a gente vai escolher. E a nossa escolha vai ser obedecer ou não obedecer a Deus. Deus deu uma escolha para Adão e Eva e eles desobedeceram a Deus. Deus ficou muito triste com eles. E eles teve que ir embora do jardim. Não teve mais jeito. Deus ficou muito triste, muito chateado. E eles foram embora daquele lugar tão lindo. E Deus fechou, falou, não, ninguém vai morar aqui mais. E Deus ficou muito triste. E aí, crianças, o que que aconteceu? A desobediência é um pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. A partir daquele momento, Adão e Eva já estavam, ó. Separados de Deus. E aí não tinha como mais. Deus tem um relacionamento com Adão e com Eva. Por causa do pecado. O que que é pecado? Mentira, desobedecer, brigar, falar palavrão. Todas essas coisas são pecados. E deixa Jesus muito triste. Então você não pode fazer isso. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Mas Deus nos criou com um propósito. Com uma missão de ter um relacionamento conosco. Essa foi a maior missão de Deus. De termos um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Ele. Mas aí, o pecado veio e nos separou de Deus. Mas a história não acaba assim. Deus logo enviou o Seu Filho Jesus. Para morrer pelo meu e pelo Seu pecado. Lá na cruz. E nos ligar de novo, novamente com Deus. Então agora, crianças, nós temos acesso novamente com Deus. Então essa é a sua missão. A sua missão é ter um relacionamento com Deus. E a missão de Deus é? Até se relacionar conosco. Deus criou a gente para conversar. Para nós falarmos com Ele. Para Ele falar com a gente. Porque Ele nos ama muito. Ele nos ama muito. E Ele quer que nós fazemos as escolhas corretas. Então, presta atenção no que você vai escolher. Para não escolher errado. Escolha sempre obedecer. Sempre será a melhor escolha. Tá bom, crianças? Gostaram dessa história? No próximo domingo tem mais coisas sobre missões. Vocês vão aprender muitas coisas aí, viu? Então essa foi a missão de Deus. Ter um relacionamento conosco. Nos criou para nos amar. Para cuidar de você. Tá bom? Agora, vamos para a nossa dinâmica! Então, vem dinâmica! Eu recortei uma garrafa pet e coloquei a parte do gargalo por dentro da parte do corpo. Fixei depois com fita transparente. Fica assim, ó. Com o EVA, eu fiz um círculo e tampei a parte de baixo. Coloquei bolinhas dentro da garrafa. As minhas são de papel alumínio. E tampei a parte de cima. Para o acabamento, eu coloquei essa fita adesiva amarela em cima. E em cima, coloquei um outro círculo de EVA. Faça isso em ambos os lados. Agora, é só se divertir. Ganha quem passar mais bolinhas em um período de tempo. Gostaram da dinâmica, crianças? Eu quero ver. Eu já falei para vocês. Vocês não estão mandando a dinâmica lá no Instagram da Lagoinha. KidsLJDI. Vocês não estão mandando. Então, ó. Compartilha a dinâmica lá no KidsLJDI. Segue a gente lá no Instagram. Tá bom? E gostaram dessa dinâmica? Então, beleza. Eu quero ver foto aí. Compartilha, compartilha, compartilha. Por favor. Vamos orar para terminar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos criou para relacionarmos contigo. Porque o Senhor quer estar sempre juntinho com a gente. Deus, nos ajuda a escolher, a obedecer. Porque sempre será a melhor escolha. Ajuda as crianças, Pai. Obedecer os seus papais, a mamãe. Obedecer na escola, na igreja. E obedecer principalmente a Ti, Jesus. Obedecer as Tuas leis, os Teus mandamentos. Obedecer aquilo que a Bíblia nos manda fazer, Pai. Abençoa cada família, a cada lara, a cada criança que assistiu esse culto, Pai. Venha envolver cada criança com o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. E esse foi mais um Conect Kids. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Tchau, crianças.